O rei do norte e o rei do sul Ele falou comigo agora na pausa e talvez ele falou com o assunto e não ficou muito claro Nessa história aqui, onde muitos generais estavam disputando por continuar com o reino de Alexandre É uma história longe Depois da morte de Alexandre, até que finalmente temos os quatro generais Passaram algumas décadas Eu já falei, somente na batalha de Ipsos, no ano 301 301 Temos mais ou menos o assunto claro Quais foram os quatro generais? Até esse momento, o reino foi dividido em mãos de múltiplas generais Alguns já tinham sua área bastante assegurada Como por exemplo, Ptolomeu Mas aqui tem muitos nomes Tem outros nomes, Antipater Que estavam aqui há muito tempo nessas áreas Se Leuco não estava aqui Ele tinha que ir e ele tinha que conquistar Ele primeiramente foi general Somente nesse império E depois ele ficou como rei Desse mesmo território Então é uma história longe Não foi assim Simples E das muitas áreas Mais de quatro áreas Eu acho que uns dez áreas Ou mais ou menos assim A divisão do Império Alexandre Finalmente 301 Temos Ao fim das guerras Diádocos Temos essa divisão em quatro áreas E o que eu queria dizer Que os quatro Logo Se dividiram um mais E finalmente ficamos Com dois Ficam dois O rei do norte e o rei do sul Basicamente Ok? Mas tem esse processo Alexandre morre A divisão do seu império Múltiplas áreas Perdicas É assim quase rei Por um tempo Ele divide o império Em múltiplas áreas Essas áreas Entram em uma guerra Nessas guerras Diádocos E essas guerras Dos diádocos Finalmente 301 Deixam quatro generais A cargo do império Quatro áreas Mas eles continuam Se combatendo E ficam Depois Basicamente Somente Esses dois Aqui Isso é Mais ou menos Como foi Na história Mas Mesmo assim Que no versículo 5 A bíblia Estabelece o rei do sul E o rei do norte Como as duas principais áreas É o rei do norte Mais forte Isso aqui Vai mudar Na história Isso é o versículo 6 Mas ao fim De alguns anos Eles se aliarão Aqueles dois O rei do norte E o rei do sul E a filha do rei do sul Virá ao rei do norte Vamos procurar De ilustrar isso Somente para quem Querem continuar Com essa lógica Aqui Essa linha Uma história Agora Estamos em outra História Que vai Nos guiar Até o versículo 16 Ok Do 4 ao 16 É uma história A história do papado Uma repetição De um detalhe Da história Que também A bíblia Nos mostra aqui Aos finais Do versículo 30 Dos versículos 30 Do Daniel 11 Ok Então aqui temos Aqueles dois reis Do versículo 6 Tememos Antíoco 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 O segundo Ele Estava casado Com L'Odisse Ok L'Odisse A segunda Também Título de Ela Mas temos Temos aqui No sul O rei do sul Ptolomeo No segundo No Si Filadelfos Yeah Filadelfo Rei do sul Rei do norte E ele manda Para se casar Con Antíoco A sua filha Berenice Ok Nós sempre colocamos O segundo nome O título Porque tem Muitas pessoas Com os mesmos nomes Isso Uma ideia Para fazer Uma aliança Essa aliança Que fala Esse versículo E nessa aliança Ptolomeo Manda a filha Para se casar Com Antíoco Mas como ele Estava casado Ele tem que destruir Aquela Aquele matrimônio Tem que se separar Dela E Se casar Com Berenice Ok Isso que acontece Ele não mata Ela Ele fica lá Mas já não é reina Reina Como continua o versículo Mas o fim De alguns anos Eles se aliarão Isso é a aliança O casamento E a filha do rei do sul A Berenice Virá ao rei do norte Antíoco II Para fazer um tratado Mas ela Mas ela não Recherá A força do seu braço Nem ele Desistirá Nem o seu braço Porque ela Será entregue E os que A tiveram Trazido E seu pai E os que A fortaleciam Naqueles tempos O que acontece Aqui Lemos isso aqui No ano 261 Na tabua Significa que Berenice Não pode manter Seus interesses E poder Com Antíoco Porque ele Logo trouxe A volta A sua primeira Mulher Depois da morte De Ptolomeu II Quando ele Morre No ano 261 Antíoco Lembra-se Da sua primeira Mulher E novamente Coloca ela Como reina Ok? Ela é Resituída Na sua Posição Anterior Mas o que Ela faz Ela não Perdoa Nada disso E ela mata A seu esposo E também Ela mata A ela E mata O filho Dela também E ele Coloca-se Como a Raina Ele governa Com o seu filho O nome Do seu filho Foi Calínicos Se lembram bem Você leu Calínicos Não? Não Então Essa é a história Aquele tratado De paz Não funcionou Só durou pouco tempo Eles trocaram Terreno Trocaram Alguns Áreas Mas Não ficou Por muito tempo Aquele tratado De paz Além disso De fazer paz Por um pouco tempo Na verdade Somente Introduz ao fim O final Do império Ou da soberania Do antigo Vamos lá novamente Na tábua Onde temos Essa história Ok A aliança Como fala ali 261 246 A aliança O fim de anos É uma aliança Que era para fazer Paz entre o rei do sul E o rei do norte Mas produziu O fim Da soberania Do rei do norte Em 246 Continuamos E voltamos Para fazer paz Então eles fazem Esse trato Depois Laude se mata Seu esposo E a mulher Versículos 6 O último Versículo 6 O último ponto Do versículo 6 Quando fala O renovo das raízes dela Era Ptolomeu III E Vergetes Não Isso é o versículo 7 Desculpa Você tem que Trocar o número Aqui Já estamos No versículo 7 Então Essa história Aqui Lembramos Que ele O rei do norte Assumiu Aquele Soberania Ele era mais forte Desde 281 Mas agora Vamos Estamos Entrando em uma história Estamos chegando Ao final Dessa história E tem uma aliança Essa história Aqui Acontece 246 Aliança Para fazer paz 252 Ah sim Sorry 252 Desculpa E vamos ver Que essa aliança Vai ser quebrada Finalmente 246 Quando Vai ser o fim Da soberania Do rei do norte Mas Essa aliança Aqui Nessa história Se isto é Uma história Paralela É só Do rei do norte Dos celuicidas E a história Do papado O outro rei do norte Então Nessa história Também tem que ter Uma aliança Pouco antes Do fim do papado E essa aliança Existe Tinha uma aliança Que foi Que chama-se O tratado De Tolentino 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 Uma cidade Aqui Na Itália E na história Paralela Qual é o rei do sul Nessa história aqui Estamos falando Do estudo do papado Chegando ao seu fim Qual é o rei do sul O rei do norte E o papado Mas quem é o rei do sul França O rei do sul E aqui nessa história França Já Estava Se Colliding Collidando Collidindo Collidindo Com os interesses Do Vaticano O Vaticano O estado do Vaticano Era uma entidade Completamente política O estado do Vaticano Tinha Bajo Seu controle A toda a Itália E mais Ao norte de Itália Outras áreas também E aqui Na expansão Do império Não Da república Francesa Com o general Napoleão Eles entram Em um conflito E isso Chega ao Tratado de Tolentino No ano 1797 Isso é um ano Antes aqui O tratado De Tolentino Se vocês querem Anotar isso Eu colocaria isso Onde fala Aliança ao fim de anos Versículo 6 Um dos versículos 6 Aqui Aliança ao fim De anos Ou Na seguinte área Donde fala Para fazer paz Em um lugar disso Vocês podem colocar Començo Començo Do fim do reino Do norte Tratado de Tolentino Em esse Tratado Napoleão E Outro político Representante Da república Francesa Eles mandam Ou basicamente Eles forçam Ao Vaticano De aceitar Alguns Normas Alguns Assuntos E quatro Representantes Do Vaticano Eles firman Aquele tratado Para fazer paz Entre aquelas Duas potências O estado Vaticano E Que é o rei do norte E França O rei do sul Ok E isso é um paralelo Ao Tratado de paz Entre Ptolomeo E Antíoco No ano 252 Em Os dois casos Esse tratado Vem Pouco tempo Antes do fim Daquela potência Ok Esse período Aqui Profeticamente Como chamamos Também Um período Assim Um longe Tempo De governar Um longe Tempo De soberania Mas ao final Mas ao final Temos sinais Que indicam Ao fim Um tempo De atamento E isso É um tempo De atamento Que vai ser A temática Do irmão Pamena Na Partiu de lunes Segunda-feira Ok E Isso acontece Aqui nessa história Também Temos agora Se vocês já viram Isso Vários Vários Asuntos paralelos Nessas histórias Ok Temos um tempo De soberania Do rei do norte Temos tratado De paz Temos o final E temos a disputa Entre aqueles dois Rei do norte E rei do sul Ok Mas o que acontece Aqui Vamos ler o seguinte versículo Versículo 7 Mas de um Renovo Das raízes Dela Um se levantará Em seu lugar E virá Como exército E entrará Na fortaleza Do rei do norte E operará Contra eles E prevalecerá Ok A base Da Da quebra Daquela aliança Temos um Dos seus raízes Raízes de quem? De Ptolomeu O seu filho Ptolomeu O terceiro Agora Ele vai se levantar Para Fazer vingança Para sua irmã Ok Por que O rei Do norte Porque Laodice Matou a sua irmã Agora Temos Outro Rei do sul Ptolomeu Terceiro Que vai Ir para lá E que vai Quebrar Quebrar Aquela aliança Esa aliança De 252 Foi quebrada Por Ptolomeu Terceiro E que acontece Nesta historia Aqui Paralela Napoleão Guardou O tratado Ele quebrou A aliança Ele quebrou E por que E como ele quebrou Primeiro lá Vamos ver Outra historia Quando fala Versículo 6 Versículo 7 O renovo Das raízes dela Era Ptolomeu Terceiro E Vergetes Irmão De Berenice Vocês lembram Que Berenice Foi a filha De Ptolomeu Irmão Dela Ptolomeu Terceiro Para vingar A sua irmã Que foi morta Ele levantou Um exército Para vingar Sua irmã E invade O terreno De Siloico Calínico Quem é Siloico Calínico? Aquele Ok? Então Ele agora Faz guerra Contra ele Então temos Todo o tempo Aqui Básicamente Na Bíblia Somente falando Dessas guerras Tem outros Asuntos Aqui na historia Todo o tempo Tem problemas Aqui Tem outros Povos Que entram Por aqui Tem povos Que entram Por aqui Mas a Bíblia Somente se enfoca Nessas duas Potências Então Ele agora Vai Fazer guerra Uma grande Guerra Contra Siloico Ele entra No seu Território Isso é A vingança Agora A vingança Do tratado E o que acontece Na historia De Napoleão Bom No assunto Napoleão Precisava Alguma Algum assunto Para quebrar O tratado Para Ptolomeu Foi muito lógico Que ele tinha que Quebrar o tratado De paz Por que? Para vingar Sua irmã É lógico É um motivo Foi muito claro Muito simples Para Napoleão Não foi tão simples Assim Mas tinha um assunto Que aconteceu Tinha um general O seu nome Foi Dufo Um general Francês Que foi para Roma E quando ele foi Para Roma Junto com o Embaixador Da França Ele é morto Mata ele Ok? Simplesmente Uma pessoa Do governo Da França Ele é morto Lá Em Roma E por esse assunto Napoleão Quebra O tratado De Tolentino Ele fala Ok Isso foi demais Agora sim Nós temos que Nos vingar Desse assunto E por Dufo Sendo morto Ele entra E ele manda A famosa história De que ele manda O seu general Berthier Ok? E o que faz Berthier? Berthier Entra nas terras Do rei do norte Ele conquistou O Vaticano Mas como foi isso Como ele conquistou O Vaticano? Como foi? Você lembra disso? Foi uma luta? Foi Muitos morreram Nesse dia? Absolutamente nada Ele entrou Simples Eles deixaram Eles entrar Sem luta Sem guerra Sem mortos O general Berthier Ele entra No Vaticano Em 1798 E ele conquista Tudo A base de quebrar O tratado de Tolentino Uma das coisas Que Napoleão faz Nesse momento Parte Dessa conquista Foi Que ele Os franceses Tomaram-se a liberdade De entrar Em todos os palácios Casas Qualquer lugar Do Vaticano Para Pegar E levar para França O que eles quiseram Basicamente Significava isso Arte Obras de arte Ok? Pinturas Esculturas Etc Então eles Trazeram Muitas esculturas E muita arte Eles roubaram E levaram Para a França E o que acontece Aqui na Bíblia Continuamos No versículo 7 8 Desculpa Vamos ler novamente Versículo 7 Mas de um Renovo Das raízes Dela Um se levantará Em seu lugar Isso é Tolomeu III E virá Como o exército Entrará Na fortaleza Do rei do norte Que foi a fortaleza Do rei do norte Espiritual Que foi a fortaleza Do papado O Vaticano Ok? Nós temos os estados Do Vaticano Que foram Toda Itália Basicamente Pertencia Ao Vaticano Aos estados Do Vaticano Mas temos o Vaticano Também Como a fortaleza Dos estados Do Vaticano Então Da mesma maneira Aqui O Tolomeu III Ele logra Entrar Basicamente Sem resistência Foi Um ataque Um pouco Supressivo E Muito Basicamente Simples E o que ele faz Ele conquista Também A capital Do império Selóxida A Selóxia Entra Na fortaleza Do império Deles E O Calínicos Ele tem que fugir Ok? Ele entra Entra e conquista Muitas áreas Entra muito mais Aqui A mesma história Como Com França Versículo 7 Entrará Na fortaleza Do rei do norte A sua capital Selóxia E operará Contra eles E prevalecerá Também Os seus deuses Como as suas imagens De fundição Como seus objetos Preciosos De prata E ouro Levará cautivos Para o Egito E por alguns anos Ele persistirá Contra o rei do norte Ok? Então Isso foi uma Conquista Muito Devastadora Ok? Para o rei do norte E por isso Aqui No ano 246 Quando acontece isso Marcamos O fim O final Da soberania Do rei do norte Na história E também No papado Ora Quantos anos São isso Desde 281 Até 246 35 anos Quantos anos Governou o papa Do 1538 Até 1798 Depende como vocês quiserem 1260 Ou 3 anos E meio Ok? Outra paralela aqui Muito interessante 3.5 anos A mesma coisa Profeticamente Como 35 anos E o final É o mesmo Tem um tratado de paz Mas aquele tratado de paz Já significa o fim O final Desse império E é quebrado E logo Entra No Vaticano Entra No império Se elucida E não tem resistência E quando entra lá O que ele faz Ele traz Todas as obras de arte Os deuses Deles Para a sua casa Isso que acontece Aqui também História Paralela Queridos irmãos Vamos lá Então vocês Poderiam Onde fala 246 Também chamado Isso A terceira guerra Síria Vocês poderiam Se anotar Em 1798 Em 1798 E Daniel 1140 Versículo Parte A O que Logicamente Vocês tem que repassar Essa informação Devagar Com tempo Em casa Mas o que Acho que nós Podemos ver Já ainda É que Aqui Na repetição Dessa mesma história Temos mais informações Que tínhamos Esses detalhes Aqui Que tem um Que tem um Binding off Ok Antes do final Esses são detalhes Que já conhecemos De outros estudos Mas que não Tínhamos visto Aqui dentro De Daniel 11 Mas agora Aparece aqui Daniel 11 Também Isso é Uma Algo que Ajuda A acreditar E a estabelecer O que já Temos visto Em outros estudos Tudo o que Estamos compreendendo Aqui Harmoniza E a mesma coisa Também Aqui em Daniel 11 De uma maneira Não esperada Ok Tenho aqui Anotado E li Que também Quando Ptolomeo Terceiro Ele entra Ele chega Até a Índia O que significa Isso Ele basicamente Conquista Todo Todo o terreno Do siloico Ok Mas o que Ele não faz Ele não Finaliza A sua conquista Ele Em um momento Ele tem que voltar Para casa Como tínhamos Outra história Na manhã Ouvimos do Ayan Do novo rei Tinha que voltar Para sua casa Porque Ele tinha medo Que estavam Roubando O seu trono A mesma coisa Acontece Aqui E se Ele Conquistando Tudo aqui Chegando Até a Índia Ele deixa E volta Os historiadores Acham Que se Ptolomeu Terceiro Houve Continuado A sua conquista Ele poderia Reestabelecido O império De Alexandre Magno A primeira pessoa Em toda essa história Estava a ponto De fazer isso Mas Claro Ele não viu A história E não tinha que ser A história Ele voltou Para casa Ok Temos também Outro problema Com os Problemas Com os Reis De Egito Que como já Tínhamos ouvido Eles gostaram Também de outras Coisas Eles Com o Ptolomeu I Ele procurou Estabelecer O seu império Economicamente Cientificamente As artes A comida Tudo isso A cultura Muito importante Para ele O seu filho também Temos aqui Um assunto Que Destaca O que é importante Aqui Qualifica A Rei do Sul E acho que Isso é uma coisa Que também Podemos ver Em França Não é assim França É um país De cultura Da comida Tudo isso Temos lá Muito bem presente Algo que marca A cultura Desse país Do Rei do Sul Interessante Que temos Os mesmos Asuntos lá E por isso Eles não tinham Tanto assim Esse desejo De conquistar E de se Emplear Politicamente Tem mais Queriam também Desfrutar Da vida Então O Ptolomeu Isso mesmo Queria fazer Ele queria Desfrutar Estar feliz Com a sua conquista E voltou Para casa E queria voltar Novamente Às suas festas Ele entrou Em festividades E Se tornou Um homem De festa E esqueceu Que ele foi Um rei Que tinha Que governar O império Isso contribuiu A seu final E também Ao assunto De não poder Conquistar Todo o império Ok Versículo 8 Também Também Os seus deuses Como as suas imagens Já temos Lido Isso De fundição Como seus sujeitos Preciosos De prata E ouro Levará Cativos Para Egito A mesma coisa Que fez Bertier Ou que fez Napoleão Levaram Muitas obras De arte De Vaticano Para a França Mesmo que eles Fizeram isso Anos depois Quase tudo Foi devolvido Para o Vaticano Quase não fica Nada disso Que eles roubaram No Vaticano Já tudo Foi devolvido Para o Vaticano Hoje em dia Ok Temos aqui A informação Que ele levou Uns 40 mil Talentos de prata 250 mil Imagens duradas E por Ter feito isso Ele recebeu O título De Evergetes Evergetes Significa Benefactor Ou Benfeitor Por ter Devolto Trazido de volta A casa Os deuses Os deuses De Egito Que foram roubados No tempo Dos persas Reis de Pérsia Para lá Ele devolveu Para os Egitos E eles deram O título Para ele Evergetes O benfeitor Acho que podemos Continuar Com o versículo Nove E entrará No reino No reino O reino O reino Do sul E tornará Para a sua terra É parte Dessa história Ok Ele voltou Para a sua terra Dez Mas seus filhos Intervirão Intervirão E reunirão Uma multidão De grandes forças E virá Apressadamente E inundará E passará Adiante E voltando Levará A guerra Até a sua fortaleza Então E a continuação Agora da história Os filhos Agora estamos falando Dos filhos Do Seleuco Do rei do norte Porque é uma história De vingança Todo o tempo Uno conquista O outro Então os filhos Deles vão conquistar Vão se vingar Novamente Do seu pai Etc Assim continua Essa história Das batalhas E das lutas Então agora dos filhos Do Seleuco Vamos Fazer um pouco Espacio E isso é o Seleuco Isso é assim Os filhos De Seleuco Não Sim É assim O calínico Serano E o antigo Segundo Megas Se esforçaram Vindicar O seu pai São os dois Dessículo 10 Os seus filhos Intervirão E reunirão Uma multidão A grandes forças Bom O calínico Somente Fica Pouco tempo Morre E Aquele que Continua A vingança De seu pai É antigo Megas Na história Temos a volta Temos a volta A vingança Do rei do norte O rei do norte Foi aplastado Por rei do sul Mas ele não Não gosta De ficar nessa posição Ele vai se vingar E é a mesma coisa Que nós também Esperamos Do rei do norte Profético O papado Mesmo sendo Aplastado Em 1798 Vai voltar Ok E vai se sentar Novamente No trono E isso é Que aqui Nessa história É representado Por as atividades De antigo Megas Aqui fala Virá Apressadamente E inundará E passará Adiante Até a sua Fortaleza Vocês lembram Essas expressões Vocês lembram De algum outro Texto bíblico 1140 Vamos lá No versículo 40 Onde fala assim E no fim do tempo 1140 E no fim do tempo O rei do sul Lutará com ele Mas o rei do norte Se levantará Contra ele Com carros E com cavaleiros E com muitos navios E entrará Nas suas terras E as inundará E passará Aquelas duas palavras Aqui Inundará E passará São as mesmas Palavras Em hebreu Como aqui Em versículo 10 Virá Apressadamente E inundará Não Inundará E passará Aquelas duas palavras São as mesmas palavras Você tem isso aqui Na tabela Onde fala Virá apressadamente O número H7857 Em hebreu E depois Passará Adiante A palavra 5674 Em hebreu Ok? E são as mesmas Palavras No versículo 40 Em hebreu Isso quer dizer Que chegamos aqui Na história Ao versículo 40 Mas não A Sinal 40B E essa história Vimos 1989 O que aconteceu Em 1989 O rei do sul Agora Representado Por Rússia Foi conquistado Conquistado Pelo Papa Com a alianza Ele entra Em alianza Com os Estados Unidos Ok? É o mesmo Asunto aqui Con o antigo Comegas O rei do norte Agora Consiga Reconquistar E se vingar Daquela Daquele período De vergonha Que de ter sido Aplastado pelo rei Do sul Mas agora Estamos fazendo aqui Um detalhe Temos falado Do rei do sul Na profecia Sempre como Rússia E Os Estados Socialistas Ou Rússia Ou a União Soviética Ok? Quase a mesma coisa Falamos sempre isso O rei Do sul É a União Soviética U-R-S-S Ok? Mas Agora estamos Vendo aquele detalhe Asunto um pouco Diferente E vamos ver isso Nesses versículos Que o rei do sul Na verdade Não é Toda A União Soviética O rei do sul Somente É Rússia Naquela História Aqui Quando Acaba O tempo O governo Do rei do norte Do rei do sul Desculpa Ao fim Ao final Da história Do rei do norte Do papado O rei do sul Ele Conquista Áreas dele Mas ele Não conquista Tudo Ele Ouvimos isso Não? Que Ptolomeu III Ele entrou No seu império Mas ele Não conquistou Tudo Ele Deixou Algumas Algumas Coisas E é o mesmo Assunto Aqui Nessa História Agora na História Reversa 1989 Vamos continuar Antes Aqui uns versículos Para ver Esse detalhe Muito bem Não tudo É conquistado Não Logra Conquistar Tudo Versículo Versículo 11 Ah não Ao final Do versículo 10 E virá Apressadamente E inundará E passará Adiante E voltando Levará a guerra Até onde? Até a sua Fortaleza Na história O que acontece É Que Antíoco Megas Ele Ele Conquista Novamente Todas as áreas Reconquista Selóicia Reconquista Ásia Ele Logra Reconquistar O rei do norte E Logo Ele vai lá Mas Ele Somente Ele Reconquista Essa área Também Judeia Ele vai Para aqui Vai para aqui E ele Para aqui Chega Somente Até Egito Ele não Conquista Egito Ok Antíoco Megas Para vingar A seu pai Ele reconquista O território Mas não Conquista Egito Ele chega Até a Fronteira E como fala Ali Até a Fortaleza Levará A guerra Até A sua Fortaleza Isso foi a história Ele não Conquistou Tudo A mesma coisa Aqui Na história Da reconquista Voltando O antigo Megas Voltando O papa O rei do norte Para reconquistar O que tinha sido O que ele tinha perdido Em 1939 O papa conquista Reconquista Quase tudo Reconquista Ucrânia Tchecoslováquia Não Bulgária Polónia Tudo Quase tudo Mas o que ele não conquista Não conquista Rússia Não conquista Rússia Fica Ficou E fica Sendo Uma potência E não Não caiu Um assunto Que Esquecimos um pouco Que não vimos muito bem Eu Lembrei uma coisa Que Depois da Apertura 1989 O muro se abriu Os Atlantistas Por exemplo Eles entraram Nos países Comunistas Fizeram Muita obra Missioneira Mas Em Rússia É quase Impossível Fazer Campais Atlantistas Fazer obra Missioneira Em Rússia Não foi possível Como falou Irmão Ayan Ontem A igreja Católica Até hoje em dia Tem muita dificuldade De abrir igrejas É quase impossível Não assim Outras áreas Não assim Mas em Rússia Rússia ficou fechada Não caiu Foi derrotada Isso sim Mas não caiu Não caiu Nas mãos Do papado Então Se nós Falamos Do rei do sul Temos que corrigir Um pouco Nossa maneira De falar De expressar isso O rei do sul Não é A união soviética A união soviética É território É área Império Do rei do sul Mas não é o rei do sul O rei do sul É Rússia Ok E com essa história Vemos isso Bem claro Essas histórias Paralelas São uma ajuda Para ver isso O megas O rei do norte Na reconquista Conquista toda a área Que foi Nas mãos Do rei do sul Mas não Entra na fortaleza Não entra aqui E tem uns outros Versículos paralelos Isso faz sentido Para vocês Isso que nós Podemos ver Na história É a história É assim Por isso Rússia Ainda é assim Tão forte Como agora Vocês podem ver Rússia É uma potência Que Que se comporta Muito diferente Como os outros Países Os outros Países Procuraram Entrar na União Europeia Ok Todos procuraram Se aliar Com o rei do norte Rússia não Rússia simplesmente Quer levantar Novamente O império anterior Rússia Está falando Outro idioma Como os outros Podemos abrir As bíblias Isaías 8 Versículo 8 Por que vamos aqui A esse versículo Porque tem as mesmas Palavras As mesmas Palavras Que já Tínhamos lido Em dois versículos Vamos primeiro Podemos começar Com o versículo 7 Portanto Eis que o Senhor Fará subir Sobre eles As águas do rio Fortes e impetuosas Isto é O rei Da Síria Rei da Síria É o rei do norte Sete Com toda a sua glória E subirá sobre todos os seus leitos E transbordará por todas as suas ribanceiras Oito E passará a ajudar Inundando-o e irá passando Essas duas palavras são as mesmas palavras Como em Daniel 11.40 Ou aqui no versículo 10 também Inundará e passará Inundando-o e irá passando por ele e chegará aonde? Até o pescoço Ele não chega até a cabeça O corpo termina com a cabeça, não com o pescoço Somente até aqui ele chega Isso foi a história aqui O megas Antigo com o megas Chegou até o pescoço Somente Não conquistou a cabeça Assim o papado Também em 1989 Só o pescoço Não conquistou a Rússia Quase tudo Parecia que tudo Esse foi o detalhe que não tínhamos visto Até agora Temos que corrigir Falando do rei do norte Quem é exatamente ele É Rússia somente Então essa história aqui Em Isaías 8 É interessante porque Vocês conhecem Isaías 8 de outro estudo, não é? Normalmente quando Em que estudo nós tocamos Isaías 8 normalmente? Do que fala Isaías 7? Está pensando em outro tema 2.520 Sim Não? Isaías 7 é Importante para estabelecer o começo dos 2.520 Depois temos aqui Os 46 anos Ok? Temos os 2.520 E depois temos o versículo 8 Capítulo 8 Como é a história? Vamos ler um pouco Vamos ler um pouco Somente para lembrar isso Isaías 7 Versículo 10 E continuou o Senhor a falar com a casa Dizendo Pede para ti ao Senhor Teu Deus Um sinal Pede-o Embaixo nas profundezas Ou em cima nas alturas A casa porém diz Não pedirei Nem tentarei ao Senhor Então o que é isso? O que é normalmente que nós entendemos por isso? A casa apresenta quem aqui? Representa quem? O rei do sul nesse contexto sim Mas representa o povo de Deus Não? Representa Judá O rei do Judá O povo de Deus Tem muitas linhas sempre Mas uma linha é essa A casa é o rei do povo de Deus Ou também podemos dizer Ele é o líder A liderança do povo de Deus E a liderança do povo de Deus Por não acreditar na profecia Vai ser conquistada Isso é o que Isaías fala para ele Continuamos A casa porém diz Versículo 12 Não pedirei nem tentarei ao Senhor Então ele disse Ouvi agora O casa de Davi Pouco vós é afadigardes os homens Sinal que também afadigardes o meu Deus Portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal Eis que a virgem conceberá Etc Então Porque ele não acreditou Ele não vai ser Ele não ficou Ele vai ser Vai experimentar o que lemos em 8.10 Vai vir o rei do norte E vai inundar e passar ele por em cima Se profeticamente Espiritualmente Colocamos a casa aqui Também vemos Que pouco depois de a casa A igreja A estrutura vai ser barrida Por que? Por que assunto? Por que acontecimento? O que é que vai Que vai causar O final Da estrutura da igreja Que vai ser O que vai barrer Que vai inundar Ok Temos aqui vários eventos Mas temos aqui Simplificando a história O decreto dominical Acá sendo aqui Ele não acreditara Sinal Podemos dizer Também podemos colocar aqui Eu acho Tá A sinal da chuva Seródia Caindo Já A liderança da igreja Rejeitando Não aceitando A luz Que Deus Está trazendo Para o seu povo Para se preparar Para não cair Ao rei do norte Por rejeitar isso A liderança Basicamente É passado por alto Passado por em cima Ok Esse é um processo Que aqui acontece Porque ele não acredita Na profecia Isso é o assunto Isso é o que acontece Com a casa A casa sendo um símbolo Da liderança Do povo de Deus E porque ele não acredita O rei do norte Com o decreto dominical Vai passar por em cima E vai barrer Como águas Ele vai inundar Não somente Estados Unidos Mas também O povo de Deus Isso é Daniel 11 41 Quando muitos Cairão É a mesma história O mesmo assunto Temos aqui E isso é Quando Isaías 8 Fala Usa as mesmas palavras Como Daniel 11 40 Inundará E passará As mesmas palavras Daniel 11 10 Também São histórias Eventos paralelos Isso é outra prova Outro ponto Que nos mostra Que temos aqui Uma história Paralela Uma história Que se repite novamente Não temos visto isso E não é muito difícil Uns anos atrás Uns amigos de nós Nos Estados Unidos Eles procuraram De compreender isso Porque eles Compreenderam a lógica Quando nós Compreendemos O que Ajan está Comitindo com vocês Que os versículos 1 Versículo 4 É a história Dos últimos Presidentes Então O que Com os Seguintes versículos Se aqueles Versículos Se repete 1 2 3 4 Então Os outros Versículos Também tem que Ter um significado E aqueles amigos Eles procuraram De compreender Mas não fazia sentido Não Lograram De combinar Encontrar os eventos Que representam aqui Os sucessos Nesses versículos Mas agora Deste dezembro O Senhor permitiu Que essa luz Entra nesse movimento E Acho que Funciona Muito bem Já quase Acabando aqui Nossa hora Vamos somente Voltar A Daniel 11 Lá vocês Podem ver Versículo 10 O que eu Anotei Ao final No fala Começa um período De paz Como o rei do sul Mas na realidade Ambos os reinos Se preparam Para a guerra Tolomeu Quarto O filho Pater Sucedeu A seu pai Evergetes No Egito Para frear Os avanços De Antíaco II E evitar Seu ataque Contra Egito Ele também Amou um grande Exército Então temos aqui A história Pós 1989 Versículos Versículos 10 Versículos 11 A história É essa Pós E entra Aqueles dois reis Antíaco Megas E Tolomeu O quarto Temos aqui Que agora Tolomeu O quarto Ele Consegue frear Os avanços Dele E eles Entram em um período De paz Porque para os dois Tudo isto Também custa Muito dinheiro Muito Muito esforço Então eles Param Para os dois Isso foi bom Nesse momento Fazer isso Mas o que fazem Eles na realidade Eles se preparam Se preparam Para a guerra E queridos irmãos Nós estamos Nessa história Nós estamos Aqui Nessa fase Pós 1989 Rússia Não Não ouvidou Não esqueceu A sua ideia De conquistar tudo Os Estados Unidos Tampouco E O que eu li Ontem O que Trump Trump falou Trump falou Trump falou Eu sou o primeiro O primeiro Que gostaria De ver um mundo Sem bombas atômicas Ok Ele falou Não gosto De bombas atômicas Difícil de acreditar Porque ao mesmo tempo Ele diz Mas se existe um mundo Se existe um mundo Com bombas atômicas Nós Os Estados Unidos Deveríamos ser os primeiros Então o que significa isso Eles estão Nessa Nessa Luta De conseguir Sendo os primeiros E eles sabem Muito bem Que tem outras potências No mundo Que estão Bem Armados Ok Estamos nessa fase De Rússia E os Estados Unidos Se preparando Para isso E por que Nós conseguimos Entender tudo isso Agora Meus irmãos Porque essas coisas Acontecerão muito pronto Esse tempo de paz Que agora estamos Esse tempo de paz Que existia Por um tempo De Ptolomeu 4 E Antíoco Megas Está se acabando O povo de Deus Precisa se preparar E quando essas coisas Agora vão entrar Nos seguintes versículos E vão ter as consequências Na nossa história Que vamos ver Que diz Irmãos Vocês não querem morar Na cidade Vocês não querem Estar não preparados Para isso Preparados Espiritualmente Vocês Nessas alturas Da crise Vocês querem Estar prontos Para a crise Então Fechamos aqui A segunda palestra E com a ajuda de Deus Vamos continuar Na tarde Querido Pai Estamos aqui Descobrindo Onde estamos Novamente Continuamente Nos anos passados Tu Ajudaste Para nos ver Onde estamos Mas é cada vez Mais Alarmante E os Indícios Esses acontecimentos Senhor Serviam para Deveriam servir Para nos despertar O teu povo Querido Senhor Ainda gosto Do estado Laodiceano Querido Pai Por favor Faz uma obra Aqui em Brasil Aqui Em nosso grupo Os contatos Desse grupo Seus amigos Familiares Irmãos Irmãs Das igrejas Ajuda para Que nós podemos Ver e aceitar E verificar Essa história Te agradecemos Por esse Sábado Maravilhoso Pelo nome de Deus Amém 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 Obrigado.